Quantos direitos nós vamos perder até o Bolsonaro sair? E quantos companheiros ainda vão morrer esperando a vacina inserir? E por quanto mais tempo votar no PT, pra que continuar a se iludir? Quem sabe dizer que sopre pra mim? Quem sabe que sopre pra mim? Quanta paciência que eu devo perder até chegar o ano que vem? E mais quanto dinheiro no fim vou dever? Se o que ontem era dez, hoje é cem? E mais quanto orçamento é que vão reverter? Pra dívida pública eu sei Quem sabe dizer que sopre pra mim? Quem sabe que sopre pra mim? Quantas denúncias ainda vão fazer? Novela virou CPI E mais quanto audiência globo vai perder? Se na mesma linha insistir E até quando os laranjas vão desaparecer? E quantos ministros caídos? Quem sabe dizer que sopre pra mim? Quem sabe que sopre pra mim? Quem sabe que sopre pra mim? Quem sabe que sabe que sopre pra mim? Quem sabe que sopre pra mim? Quem sabe que sopre pra mim? That's right, Bob Dylan